Tá valendo então pessoal, chegamos aqui pra mais um grande confronto no campeonato da Epicenter, está valendo, G2 Sports contra a North, começa com o Messina, atropelando dois jogadores, buscando as admirações, o Shoxy tava apertado aqui por cima, tenta surpreender, pode surpreender demais aqui o Shoxy, mas o Messina e o Plante escondido pra ele, o Baldi se mexe demais, ganha tempo ali pro Plante acontecer, o Shoxy não consegue brilhar ali de dentro onde ele se encontra, o DNS, meu Deus do céu, fica pro chão, e o Shoxy sozinho no mundo, contra o Config MSL pra tentar salvar esse round pra G2, não consegue, e o North abre o placar, sai na frente do combate, a equipe Dina Marquesa, esse jogo vale vaga nas semifinais do Epicenter, quem que vai se juntar a SK e garantir a classificação pra próxima etapa da competição, G2 Sports, equipe francesa, NBK, Shoxy, QNS, Body e Apex, venceram ontem o Astralis em dois mapas a zero, enquanto o North, de Config, Valdi, MSL, Aze e Cajun B, atuais campeões do Epicenter, venceram a edição anterior no ano passado deste campeonato, enfrentaram ontem o Team Liquid e venceram por dois mapas a um, apertado com o confronto contra o Liquid, mapa da minagem, escolha do North pra este duelo, enquanto G2 veio com escolha de NUK, pro próximo mapa do confronto, o terceiro, confesso que eu não me recordo deste momento, mas a gente já traz essa informação pra vocês em breve. O cara, que tem um melhor combate por aqui, não conseguiu citar o disparo, que nem esse leva a melhor posição do DBSL, mas caiu a casa agora, o Valdi, Kijubi, também eliminado, ele fala que caiu a casa do IG2, mas o North logo depois perde mais os jogadores, vira um 2x2 aqui pra esse ponto, Config atingido pelo Desert Eagle na passagem, vai se complicando esse round aqui, ainda pode fazer um estrago maior aqui no G2, mas o Shox tenta fazer a reposição, vai vir pelo L ali, errou o pulo, vai vir mais rapidamente pelo L, chega agora pelo meio, enquanto o Bari ganha, é só a informação, nossa, o Shox não quis saber, atropelou o Config, e o Ace tá sozinho no mundo, se mexe, vai atropelar o Shox ali pelo L, tenta dar o combate, não precisa de eliminação, o Shox ganha tempo, se aproxima o Bari, o Shox acaba caindo, o Bari vai tentar atropelar e consegue, atropelo, consegue a eliminação, vai fazer o desarme desse 4 a qualquer momento, procurava aqui alguma arma melhor pra ele recuperar, não encontrou, e empata o confronto em 1 a 1, tudo igual aqui, nessa brincadeira, G2, empata com o North, não vai deixar aqui a equipe de Marquesa gostar muito do jogo não, galera, pra quem não sabe, eu sou o Bida, serei marrando sozinho essa partida aqui com vocês, nesse momento, por opção própria, aqui, voltando aqui aos velhos tempos, então eu vou ficar de olho bastante no chat, trazendo aqui algumas dúvidas, respondendo aqui, galera, que tem questões, né, certamente muitas questões são relacionadas ao campeonato, e sobre o jogo desse cara, esse cara que já jogou contra o Fez, e hoje volta a jogar apenas no sábado, né, apenas no sábado, joga as melhores de 3 da semifinal, olha a Pex avançando, encontrando o config, boa aliminação, mas o config tira e roda o Valdi, né, já tinha ajudado a equipe do G2, finaliza aqui mais jogadores que o Bari, um jogo muito solto, né, tanto do G2 quanto do North, avançando todos os jeitos ali, vai levando a vantagem à equipe do North. Sábado que horas, Bida? Aí, meu filho, aí, pediu demais, fica de olho nas redes sociais, que a gente vai trazer essa informação pra você, conforme for liberado, né, porque sábado é a abertura do campeonato em si, né, com o público e tudo mais, então vai ter toda a introdução, e não sei se vai ser o primeiro ou o segundo semifinal, então é bastante coisa a ser anunciada, até sexta-feira saberemos mais detalhes ali com certeza. Vem aqui o Waze aguardando, desce da janela, choque-se, escondido atrás das caixas. Ah, SK! Opa, olha o Waze pegando o primeiro jogador, mas é derrubado logo depois, G2 continuou pontuando, vira a partida agora a seu favor. A SK volta a jogar ainda hoje, na verdade, por um outro campeonato, né, não vai jogar pelo torneio da App Center, mas joga pela ECS, agora, joga contra o Team Liquid, né, na ECS, hoje, provavelmente eles vão pegar um servidor europeu, já que os dois times estão na Europa nesse momento, só que a questão é, o Boltz não pode jogar pela SK esse campeonato, e fica a dúvida, né, quem vai ser o quinto player de SK pra essa competição da App Center, ou, da ECS, no lugar do Phelps, ou, se o Phelps vai jogar do Brasil lagado, né, acho que o Phelps já chegou no Brasil, não tenho certeza, olha o Shox foi um estrago, meu Deus do céu, que balinha, quatro kills pra ele, não, o cinco, então, talvez o Phelps chame do Brasil lagado mesmo, ou eles chamem alguma pessoa ali, mas, enfim, não pode jogar o, o Boltz nessa partida, o Dead também não está na Europa com eles, acho que o Dead voltou pro Brasil, ou ia vir pro Brasil, não sei confirmar agora, onde está o Dead exatamente, ou se está nos Estados Unidos mesmo, achar, pô, achar e uma boa, achar e joga a ECS, quem sabe ela completa, no lugar do Phelps, era uma, easy, escala aqui por cima, encontrou, a mão de armado, aqui o primeiro armado de verdade da partida, o Boltz joga na conta do Phelps, pessoal, tira essa mentalidade de trapaceiro aí, que isso, ele não pode por um motivo, não é porque ele não pode, não é porque ele, não é porque ele não tem acesso a conta do Phelps, ele não pode porque ele não pode, está preso no time, meu Deus do céu, Xay é a namorada do Fê, e ela pode jogar, porque o Phelps não viaja e vai pra lá, porque o Phelps está no Brasil, ou está nos Estados Unidos, ou está no Brasil, ele saiu do time temporariamente, para o Shox levando o Waze, buscando o Valdi também, e o Boltz vai aparecendo também na caverna, setup avançado, é curioso o G2, está avançado na caverna no Apex, recuado na base do CT, ali o Shox, e deu muito certo aqui, mais um round positivo, para a equipe do G2, a equipe do North vai sofrendo bastante, no seu mapa de escolha, claro que tem um lado terrorista, só é proibido, só alguém descobrir, realmente é um capa isso aí, porque é uma mentalidade, que muita gente tem, pior que isso, muita gente tem essa mentalidade, e é por isso que o país não vai pra frente, hashtag FALA em 2018, o Shox consegue levar o config, nesse round com o do North, então já começa aí, com o pé direito, a equipe do G2, mais um ponto, se consegue continuar dessa maneira, o Shox gasta a granada, gasta a granada no Caju, enquanto o MSL passa da ligação livremente, o QNS consegue levar ele, no avanço ali pro meio, enquanto, o QNS prepara a sua ganha em cima do Valde, mas passou direto por cima dele, que ele pode ser surpreendido, tá muito exposto o meninão, tomou na cara, a PEC se traz de volta, leva ao segundo, o Valde, vem no caminho, tenta fazer um estrago, mas não consegue, a WP foi recuperada já, pro QNS no próximo round, e o G2 faz o 5x1, agora, mais o armado pela frente, agora com tudo, finalmente chegou aos 5 rounds perdidos em sequência, faz com que o North ganhe 3.400 por cabeça, e por conta disso, eles compram o que eles quiserem, as escolhas foram de 4x47, e uma da WP no Caju, com todas as bombas dos jogadores, de rifles de assalto, só o QNS só teve smoke, aqui pra comprar, vamos ver o QNS aqui, rapidamente chegando, o Tobi anula, o posicionamento dele, ele vem à frente, e quase pesca, teve a chance, o QNS, ele é rápido no gatilho, chegou aqui clicando, mas não aceitou, não foi preciso dessa vez, Z procurando aqui, alguns disparos da fumaça, enquanto o QNS, mostrava ali as perninhas, e é atingido o choque, enquanto isso já leva, o config, e mais um round, começa muito bom pro G2, a equipe do North, que vai sofrendo, essas primeiras eliminações, facilitando bastante, o processo do G2, de marcar, só que o G2, mesmo com essa vantagem, numérica, tá jogando muito voltado, aqui o bomb site da A, deixa ele becar sozinho na B, mas, agora, roda o time todo, roda o time todo, ali mais perto da B, tem quatro jogadores agora, mais perto da B, enquanto o choque vai ser surpreendido, e eliminado, Aze, busca essa eliminação, faz a passagem, aqui em direção ao bomb site, tá marcando da base, o QNS, boa flashbang, tira a visão dele, vai voltar pra cravar, e pescar o QNS, continua na vantagem do Merrick, aqui do G2, o motor do QNS, pra impedir o plant, foi curto demais, o PCL bota no chão, a C4, mas, vai caindo um por um, mas, o Waze também enfrenta, o jogadores um por um, faz o seu estrago, mas, fica por isso mesmo, ponto é do G2 de novo, olha, rounds em sequência do G2, não vai seguindo ali, um bom caminho, só que, o que não foi legal do G2 desse round, foi a rotação, é, excedente, né, tava só o NBK ali, olha, o Apex tá, tá, batendo boca, hein, falou muito ali, pediu um baguete, não gostou aqui, de alguma coisa, e realmente, foi uma rotação excessiva, aí, da equipe do G2, esse round, só o NBK marcava pela B, de repente, mais três jogadores rodaram pra lá, e, a pausa tática foi pedida pelo North, pode conversar aqui nesse momento, configo 1 barra 6, ele que é um dos grandes destaques, dessa equipe do North, é, mas acho que, na minha opinião, é pra ser, o grande destaque da equipe, não vai brilhando, nesse momento, sentem a falta dele, detalhe pro NBK, 2 barra 2, mas essa é a vida do solo B, né, cara, normalmente é assim, a vida do solo B da Mirage, não vê jogo, quando vê, tem que fazer redomínios difíceis, né, no bomb site da, ou é atropelado completamente, né, vamos ver se, trabalha pra cima dele, mais uma vez, e o QNS apareceu, tentou pescar, não deu certo pra ele, já vai rodando ali em direção a B, não deixar o NBK abandonado, ou não, o QNS tava indo mais pra base CT, tava indo mais marcar ali, pra A, e é o G2 de novo, né, com três caras na A, o QNS mais próximo ali, que eu tô, apenas nos mãos do NBK, marcando aqui a B, boa flash, erra o tiro, o NBK, vai levar agora o Waze, se movimentando, levando a BSL, NBK fazendo os tragos, que ia se ajudando, pescando de cima dele, solta o config, o Valde, NBK, tripa a eliminação, vai finalmente cair, e aí, é só o Valde, que, tava com o AC4 na mão, o QNS teve duas chances, não levou ele, 7 a 1 de cada dia, North completamente neutralizado, pelo NBK, que é uma grande novidade do G2, pra esse campeonato, principalmente, a compra, de a WP nas mãos do NBK, e não do Chox, o Chox que vinha sendo, a WP secundária, o NBK voltando a função, que ele já fez bastante, durante o tempo de Counter Strike Source, vai voltando a jogar, com essa, a WP, eu ia dizer verdinha, mas essa arma agora, já não é mais verdinha, ela é multicolorida, dependendo da sua skin, como tudo, a pessoa tá perguntando, quanto que a premiação, a premiação deste campeonato, 490 mil dólares, a premiação, a SK já garantiu, pelo menos, 30 mil dólares, por ter conquistado, top 4, NBK, leva a 1, Aze, é o derrubado, ganha o NBK, agora em cima do Valde, com dano dado, por acima dele, e vai ser pressionado aqui, mercado, o Valde parece, queria se aproximar, mas não, fica só ele, próximo da portinha, Mercedes vai cercando, G2, consegue derrubar ele, estavam ali, com cautela, esperando as smokes passarem, para poder fazer, esse redomínio, vai atropelar o Valde, não consegue fazer, iluminação, iluminações, config chegando para aqui também, atropelado, e o Caju, a última esperança, nada feito, C4 será desarmado, o ponto é do G2, e é um ponto, muito sólido para eles, apesar de, ter permitido, o plant da C4, era um round econômico, do G2, do North, seria ideal, para o V2, não permitir o plant, mas jogou com tranquilidade, jogou recuado, permitiu, para depois, fazer o redomínio, tranquilo, 30 mil de sódio, no tema, para o Boltz, 30 mil, já ajuda a pagar, a multa do Boltz, se for querer, comprar realmente, ele da Immortals, aqui para esse carro, por enquanto, vai ser interessante, o primeiro colocado, da competição, leva 250 mil dólares, aqui a frente, vem aqui uma flecha, ele fica cego, ele se esconde, ele sai, tem um cara atrás dele, apex fez a cobertura, apex levou, o jogador atrás do body, caiu ali, a tropa toda, e confio, a última esperança, leva um, não consegue aproveitar, mais, 9 a 1, galera, o G2, perdeu o pistol, tudo que o G2, perdeu até agora, foi o pistol round, que está aprontando, a equipe francesa, em cima dos dinamarqueses, do norte, por enquanto, parecem, tranquilos, os jogadores do norte, sabem que eles estão, no lado desfavorável, do mapa, mas um round, não é suficiente não, precisamos de pelo menos, mais 3 aqui, para poder respirar, e ter espaço, para trabalhar a segunda metade, SK, estou perguntando SK no chat, pessoal, tem, os jogos SK já estão, sendo liberados, no Youtube, da Gamers Club, inclusive, se não me engano, já saiu, o segundo mapa, do Youtube da GC, deixa eu dar uma confirmada, aqui para a gente, mas acredito que sim, já saiu o segundo mapa, exatamente, no Youtube da Gamers Club, então, sua foto saiu o terceiro, que sai daqui a uns 15 minutos, já está liberado, lá no Youtube da GC também, aproveita para se inscrever, no canal, pela travadinha, vamos, é, parece que travou, para todo mundo aqui, na transmissão oficial, essa clean feed, sim, moeou, aí voltou, ou não, voltou para o mesmo lance, chegou aí, travou, não foi só para a gente, aqui do Brasil, estamos de volta, estamos de volta, 9 a 1 e 1, o Waze sozinho, no mundo, contra 3 jogadores, não vimos esse round, não sabemos o que aconteceu, sabemos que o Kinesse levou 2, o Bari buscou 1, o Apex leva o outro, o Waze, chega para cá, não encontra com ninguém, na passagem da caverna, e vai, fazendo o seu caminho, ali em direção, a C4, olha o NBK, cravado para ali, erra a primeira tentativa, tenta de novo, consegue se livrar do adversário, e já está, 10 a 1 no placar, Bida paga net, não sou eu pessoal, não sou eu, é, é realmente lá do evento, a transmissão, manda para a gente, em uma imagem, eles mandam para a gente, em uma stream, e a gente transmite, a stream deles, para vocês, agora, CZs, e Desert Eagles, para os jogadores do North, o jogo está, complicado, e um detalhe pessoal, né, um detalhe só, a equipe do G2, não escolheu esse mapa, foi um mapa de escolha, do North, está um 10 a 1, senhor 10 a 1, para a equipe do G2, está assustadora, essa equipe francesa, nessa competição, meu Deus do céu, pare, vai fazendo estrago, o Shox agora, leva o Caju também, Foul de Waze, os últimos dois, para o round, o Shox, está chegado, 2x2, dá para garantir, esse ponto North, sim, é a melhor das compras aqui, a Pax apareceu, buscou o primeiro, e veio por tudo, do nada, 1 de vida, nem suei, falou o Apex ali, levando mais um jogador, uma estratégia simples, da equipe do North, quase suficiente, para garantir o round, detalhe para o fone de ouvido, dos jogadores, com exceção do Config, eu acho que o resto do time, está no mesmo fone, fica trocando de cor, coisa bonita, coisa lindinha, bacana, agora, se é bom ou não, não sei, auxílio, pesco o primeiro, mesmo cego, com exceção do Apex, Consegue trazer de volta, ele pescando, aumentar ainda a vantagem de G2 buscando o segundo jogador. E faz com que fica um 5 contra 3 agora. 5 contra 3, Cajun B, AZ e Config. Cajun. Tenta a pescada, não consegue encontrar agora o disparo. Tentando salvar a equipe, o North que não está mandando muito bem. Config vai passando, agora pode ser surpreendido com o remontamento pelo lateral. Vamos ver se vai dar a cara ao Shox, porque ele está marcando a janela ao Shox. Olhou ali o Config, não viu ninguém. Shox não aparece, cara. Não dá, cara. Não dá. Sorte para o azar aqui, o Config vai fazer seu smoke e avançar no meio dela. Ué, enquanto o Waze vai chegando ali, levando o body. Finalização concluída. O Shox busca aqui já o Cajun B, C4 no chão. Config volta de frente a sua própria smoke para ser castigado. E dá tudo errado. A cara de preocupação aí acaba aparecendo na semblante do Config. Não está mais tão tranquilo quanto estava antes ali. Ele que estava... Quanto, Fregs, o Config? 2 barra 12. 3 barra 12 no MSL. Lembrando que o MSL matou 2 no pistol, eu acho, né? 2 ou 3 no pistol round. 4 barra 13 no Cajun B. O Q2 só perdeu o pistol round. O vencedor garante vaga na semifinal. O perdedor joga amanhã contra... Tentando salvar ali. Com duas traves. Apex derruba o Cajun B, morto pelo Waze. Vira agora 1 contra 3. Waze tentando salvar a passagem aí para sua equipe. Já encontrou o choque de um lado. Que nem esse pode dar carne do outro. Mas quem pega lá de trás é o UNBK 13x1. Que isso, cara. Olha, eu estou com medo do G2, cara. Sabe por que eu estou com medo do G2? Antigamente, o veto... O veto obrigatório do G2 era a Mirage. Era o mapa que eles tiravam direto. Nem jogavam. E um campeonato ou outro para cá, faz um mês ou dois meses no máximo, eles começaram a deixar a Mirage para ser escolhida. E o que está aposentando essa Mirage não é brincadeira não, filho. 13x1 em cima do North. North está completamente em choque agora. E o próximo mapa a escolha do G2 é Nucky. A gente sabe que o Nucky é vantajoso demais do lado de CT do mapa. Então o round de faca já vai valendo muito para a equipe. Só que o G2, para escolher Nucky, tem que estar confiante dos dois lados. Então você já viu ou narrou alguma virada de, por exemplo, de 14x1 ou 15x0? 15x0 eu não me recordo. Mas de 14x1 que acaba 16x14 eu já vi. Já vi, já narrei. Um jogo que eu narrei, acho que não acabou 16x14, mas foi para a prorrogação. Virou 14x1. Foi o Kabum contra a Golden Glory, cara. É um jogo inesquecível na Nucky. E o Phelps estava completando para o Golden Glory daquela época. Kabum do Fallen, Fer, Henrique, Lucas e FNX. Apece. No fim. Paramos com mais um. E agora só o Valdi vivo. É ligado pelo QDS. Mais um round. Olha isso, cara. 14 rounds em sequência. Que absurdo. Que a equipe do G2 vai aprontando aqui em cima do North. Não dá espaço. O NBK morreu três vezes na partida. 11x3 para ele. Enquanto isso, do outro lado, o Config matou três na partida. 3x14. Primeira vez que eu vou subir e narrar. Olá, seja bem-vindo à minha narração. De CSGO. Não sei quais jogos que você acompanhava antes, mas... Seja bem-vindo. Minha narração é um pouco diferente, dependendo do jogo que a gente está fazendo e da foca que a gente faz. Nesse jogo em si, eu estou fazendo sozinho, então minha narração fica um pouco mais calma. Um pouco mais lendo o chat, respondendo dúvidas, falando besteiras, sempre viajando muito na história. Vamos ver aqui. O que mais? Ah, ASMR Bida. Por que ASMR? Estou fazendo algum barulho próximo do microfone? Qual que é a ideia do ASMR Bida? Não estou entendendo. Tuk-tuk. Só o Bida falando não dá oportunidade para o Mudinho. Claro, pô, deixa o espaço para o Mudinho falar sempre. Afinal de contas, é o melhor comentarista do Brasil. O Bida é o Galvão Bueno do CS. Cara, o Galvão Bueno, ele era muito bom. Hoje em dia, ele já está um pouco falando besteira. Está tipo eu, assim, depois de várias horas de stream, de cansado. O Galvão Bueno, ele é uma referência absurda. É o grande narrador do Brasil. O que ele narrou até 2002 ali. Era um absurdo. Era emoção, pelo menos, até era de emoção. Uns 15 anos aí. Que começou um pouquinho a decair, mas mesmo assim, ainda é um monstro. Vale a pena demais assistir as narrações dele, cara. Ser comparado com o Galvão é um baita de um elogio. O QNS faz a eliminação. O Bale já levou um Apex Busca. Meu Deus do céu. Não dá nem tempo de narrar. A equipe do North vai sendo dizimada. O G2 se empolgou agora com o QNS tentando comer ali o Caju. Não deu certo para ele. Alô, BRTT. Vai vindo aqui o KJB para dar o combate. Avançando ali para buscar os jogadores adversários. Não dão mais a cara. Não dá espaço. O KJB ali se esconde na tela do NBK. Volta o Nathan para finalizar. 15x1. 14 match points. 14 match points. Rapaz. É, rapaz. Ontem o North venceu do Team Liquid. Foi apertado o confronto. Foi um jogo que inspirava. Hoje era para ser um grande jogão. Dia 2 e North digno de semifinal de campeonato. Mas só está entrando uma equipe. Só a equipe francesa que vai pontuando. Tentando passar aqui. A SK fez um 16x2 hoje. Que foi o maior resultado do campeonato até então. Mas o G2 vai conseguindo bater aqui. E esse resultado se fechar o confronto em 16x1. Vamos ver aqui o NBK no avanço do palácio. Detalhe para o Shoxx de Mech10. O resto do time jogando já de AK-47 nesse ponto. O NBK vai aparecer. E o Cajô acaba com ele. Bom trabalho. Deixou o NBK aparecer primeiro. Não deu certo. O G2 agora com o K-N-S aparecendo do outro lado. Vem ali o Shoxx dominando a região do meio. O Smoke na ligação. Força o Ace a perder a visão. O controle desse espaço. O Shoxx chega dominando. Olha o varado que toma o Ace. Ele agacha e sobrevive. Mais um pouco. 30 segundos no final do round. Vai ser uma estratégia de entrada para o bom sitear de qualquer jeito. O G2. Não tem mais bombas. Ace leva mais um. O Shoxx consegue levar um, dois kills. O secador de cabelo vai cantando aqui. Vai fuscando eliminações. E o config era o último que poderia impedir o desastre. Não consegue. 16x1. Meu Deus. Meu chapéu. Meu senhor. Que absurdo que o G2 aplicou. NUT é o próximo mapa. E rapaz, hein. Em 28 minutos aqui. O G2. Aniquilou. Absurdamente aí. A equipe do North. Então, miragem concluída. NUT é o próximo mapa. E possivelmente uma overpass para confirmar esse confronto. Mas se repetir a atuação, meu filho. Não vai dar chance para ter essa overpass. Não está entendendo o que está vindo aqui. O Henry e o Seidakist. Não vai dar se reven standing. Não vai dar se ajuste. Não vai dar esse confronto.